Fala pessoal, nos primeiros 50 dias eu tive um resultado bem satisfatório na barba, só usando o trioxidil. Então se você tem problema com a barba falhada ou com a queda de cabelo, clique no primeiro link da descrição. Chamam de autoconhecimento, né? É, o autoconhecimento hoje virou uma coisa de coach, né? É, virou produto. De tanta coisa. Mas vamos, vamos... Eu queria tentar entender o hinduísmo, né? A gente falou um pouco do budismo, o hinduísmo, como que ele nasce, como que é... Tá. Ó, então a gente tem duas grandes narrativas, a histórica e a religiosa. Os hindus vão dizer, nós sempre estivemos aqui desde sempre, os Vedas tem 10 mil anos... Vedas o que que são? Eu já explico, os Vedas são os quatro textos sagrados do hinduísmo. Mas aí, historicamente falando, a gente fala que o hinduísmo é uma amálgama, é uma junção, uma fusão de um monte de povos, de culturas e caminhos. Então o que acontece? O subcontinente indiano já é habitado há muito tempo. Antes dos hindus chegarem lá, havia o que a gente chama de civilizações harapans. Cara, imagina, 5 mil anos atrás, época das pirâmides e tal, onde hoje está a Índia e o Paquistão, tinham cidades inteiras, algumas delas que não tinham muros, ou seja, eram cidades que não faziam guerra e que tinham água encanada, rede de esgoto, 5 mil anos atrás. Caramba! É, era esse povo. Essas civilizações muito antigas, a gente sabe muito pouco delas. Porque a escrita delas, o que sobrou foram tabuinhas de argila e a gente não faz ideia do que aquelas escritas significam. E, no entanto, você tem nessas tabuinhas algumas figuras que parecem pessoas meditando, sabe? Se você forçar a imaginação, uma delas é um homem sentado em posição de lótus, assim, e vários animais em volta com três chifres. Então, há quem diga, ah, isso aqui já é um culto a Shiva, um dos deuses hindus, o deus do yoga, o deus da dissolução, o deus da consciência, num tempo muito antigo. A gente não sabe, tem professor de yoga charlatão aí, dizendo que ensina o yoga dessa civilização? Meu, não tem como, nós estamos falando de 6 mil anos, 5 mil anos, 4 mil anos atrás. Mas o que acontece? Onde hoje é ali a Anatólia, onde hoje é aqueles quistãos todos, o Bequistão, o Paquistão e tal, surgiu uma civilização chamada Indoeuropeia. Essa civilização Indoeuropeia é a civilização fundadora da gente, descendentes de europeus, falantes de línguas gregas, latinas e tal. Então, idioma grego, latino, celta, persa e indiano, todos têm uma raiz comum. Dá para a gente até imaginar que tem alguma, quem gosta de pensar sobre isso, que mitos refletem a realidade, que o mito da Torre de Babel tenha lá qualquer fundo de verdade, né? Não como história, estou dizendo, como símbolo, né? Então, essa civilização Indoeuropeia começou a se espalhar. E a parte dessa civilização que foi para o leste, povoou onde hoje é a Pérsia, né? Que foi a Babilônia, a Suméria e tal. E foi entrando ali no subcontinente indiano. O que que eles tinham, essa civilização Indoeuropeia? Eles tinham uma língua altamente sofisticada e uma cultura muito beligerante. Eles eram guerreiros, né? Que domavam cavalos e tal. Não se sabe se eles invadiram, há discussões assim. Será que eles invadiram a Índia ou se eles foram entrando e se miscigenando com os povos de lá? Mais provável é a segunda hipótese, porque era muita gente que já estava morando lá e muita gente que estava entrando. Então, eles foram se conversando. Essa civilização Indoeuropeia, possuidora de uma capacidade linguística muito sofisticada, tinha alguns textos sagrados. Isso eram os Vedas. Então, para o Hindu tradicional, os Vedas são uma verdade eterna revelada, assim como a Bíblia, o Corão. Só que diferente da Bíblia, do Corão ou da Torá, não há um profeta dentro do hinduísmo. Há múltiplos, o que eles chamam de Rishis. São muitos profetas. Qualquer pessoa que desperta para a verdade vai se tornar uma espécie de canal, vai se tornar uma espécie de portador dessa verdade espiritual, que está sempre em movimento. E esses textos são considerados alguns dos textos mais antigos da humanidade. As primeiras versões escritas do Rig Veda, um desses textos, tem entre 3.500 e 4.000 anos. Mas a gente sabe que eles são bem mais velhos porque esses textos eram decorados de pai para filho e passados por tradição oral. Isso é uma das outras coisas que a gente estava conversando antes de eu entrar e eu e o Lenny, que os indianos mandam muito bem tecnologia e tal. Porque até hoje eles têm esse hábito de memorizar as coisas com muita profundidade. Cara, eles decoram textos do tamanho desses livros desde criança. Nossa, guardam livros na cabeça. Isso, é. Até muito antes dos VEDA serem escritos, eles eram guardados e passados de pai para filho. E tinha jeito. É muito legal porque eles tinham um jeito métrico de recitar. Então tem uns vídeos, você vê o pai ensinando o filho, que tem gestos de mão, gestos de cabeça. Aí parece que ele está dirigindo um carro e trocando a marcha com a cabeça do filhinho. Então, porque todos esses gestos vão ajudando a gente a trabalhar a memória. Parênteses. E isso, pedagogicamente falando, sobretudo para uma civilização como a nossa que despreza a memória, a gente não sabe. Você sabe o número da tua mãe e da tua mulher hoje? A gente não sabe mais. Não sabe mais nada. Antigamente a gente decorava o telefone de todos os amigos da gente. Sabia de cor, ia lá. É, hoje a gente não sabe. Mas eles, desde sempre, enxergam no aprendizado pela memória um valor inestimável. E é, a memória é um dos lugares onde a gente desenvolve o trabalho do autoconhecimento. Então esses textos, que eram memorizados, passados de pai para filho, de clã para clã, foram se manifestando como o hinduísmo. Muitos séculos antes, né? Mas era uma religião que, bem parecida com a religião greco-romana de antigamente, que faziam sacrifícios no fogo. Sacrifício é oferta, né? De comida, de flores e tal. Antigamente de animais, eu estou falando de muitos milênios atrás, né? Para quem ficar chocado, o judaísmo fazia isso também, na época de Jesus e tal. Ele, inclusive, se perdeu ali, né? Jesus se perde ali nas barracas em que vendiam pombas e carneiros para sacrificar, enfim. A gente pode depois falar um pouco sobre essa noção de sacrifício, que é uma coisa muito bonita. Não sacrificar animais, mas por que toda religião, toda religião fala da ideia de sacrifício, né? De sangue, né? Quer falar disso agora? Vamos, vamos, vamos. É sacrifício, é sacro ofício, né? É trabalho sagrado. Toda tradição espiritual começa... Obrigado.